Conforme o Decreto 4.982, 2004 Protocolo de Olivos, julgue o item que se segue. Se mediante as negociações diretas não se alcançar um acordo ou se a controvérsia for solucionada apenas parcialmente, qualquer dos Estados partes na controvérsia poderá iniciar diretamente procedimento arbitral. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 6,1 Se mediante as negociações diretas não se alcançar um acordo ou se a controvérsia for solucionada apenas parcialmente, qualquer dos Estados partes na controvérsia poderá iniciar diretamente o procedimento arbitral previsto no Capítulo 6